Durante a primeira conferência global sobre saúde e clima, a Organização Mundial da Saúde afirmou que a contenção da mudança climática pode trazer benefícios inéditos à saúde. A OMS disse que o cuidado com o tema pode garantir uma adaptação mais suave de comunidades em todo o mundo aos impactos do calor, da insegurança alimentar e dos eventos climáticos extremos. Centro de Informação das Nações Unidas para o Brasil, o Nick Hill.